Existem pessoas que brilham intensamente e esse brilho nos ilumina. E é por isso que agora eu gostaria de convidar para cantar uma música de sua autoria, minha amiga Letícia Sabatella. É uma honra também estar aqui do lado do André Deschamps, que eu conheço desde que era Paulinho, mas André é o nome dele mesmo. E somos amigos há muito tempo e é um mestre também, alguém que me ensinou muito, muito a gostar de cantar, a gostar de música. E é um pouco, demasiado, o tempo desta tormenta em minha alma, em a ausência de seu consuelo, em a cega luz desta ausência, caminhos de pedra e vidrios nos mostram o dolor no caminho, em a força do sentimento, deste amor que nos pode matar. O caminho de cores vivos em termos destinos nos faz sonreir, em meus sonhos de olhos futuros que veem o lugar de todo o sentido. As penas, quando pequenas, fazem mais ruídos que as grandes que nos caixam. E melhor ter marcado meu rostro que manchado, meu coração. Quem algo faz pode equivocarse, quem nada faz equivocado já está. E antes que dar fracasado, que jamais saberá algo intentado, pois todo o que se crea amigo é segundo o color do cristal que se mira. E não se fará nada muito bom, sem jamais cometer. E não se fará nada muito bom, sem jamais cometer. Todo o que se crea amigo é segundo o color do cristal que se mira. E não se fará nada muito bom, sem jamais cometer. E não se fará nada muito bom, sem jamais cometer. E não se fará nada muito bom, sem jamais cometer. É um prazer estar aqui diante de músicos tão bacanas, tão bons e talentosos. É uma honra poder estar aprendendo com eles. Obrigada. 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 Obrigada.